Galerinha, beleza? Vou mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês sobre regular de feio e catraca. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Deixa eu dar um foco ali. É uma rosquinha ali, ó. Isso aí com o tempo ele vai desgastando, ó. O que acontece? Quando ele desgasta, você regula as lonas de freio, mas ele não dá freio. Você roda um pouquinho, isso aqui é uma rosca sem fim, ó. Vai chegar uma hora que ela vai desgastar e você vai regular o freio e você roda um pouquinho. Quando você apertar o freio, a lona vai voltar a ficar folgada à distância dali, não vai dar freio. Aí você tá, você regulou tudo o freio, beleza? Aí você viu que a carreta tá sem freio. Você voltou lá, olhou, pô, mas eu regulei, agora a lona tá longe, o que acontece? É a catraca de freio, ó. É aquela rosquinha ali em cima, ó, que ela se foi. Aí você vai ter que substituir essa peça todinha aqui, ó. Essa carreta tava com esse problema. Eu regulava o freio dela e já na primeira regulagem que eu vi, fui ver que não tava bom de freio, fui ver. Já percebi que a catraca de freio tá com problema. Aí, ó, daí é feita a substituição de toda essa peça, né? Que é a catraquinha de freio, pra você poder fazer a regulagem de freio. Porque se ela tiver com um problema naquela rosca sem fim, o que acontece? Você vai regular o freio, quando você apertar o freio, a lona vai ficar distante e não vai pegar freio. Aí você vai, quando troco, substituir toda essa peça, que é a catraquinha de freio, né? Você vai fazer essa jogadinha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo também. Vou fazer nessa outra aqui, ó. Fica mais molinha. Ó, você vai regular, fechar toda ela, anti-horário, no horário. Fechei toda, apertou. Vem aqui, ó, 15 minutos. Né? Sistema 15 minutos. Então, os que deixam com 30, outros deixam com 15. Sempre regular o freio da carreta um pouquinho mais apertado que o freio do cavalo. Pra que você, quando freiar, a carreta freie antes do cavalo. Aqui tem a engraxadeirinha, ó. Vem aqui, ó. Pra você poder engraxar as catracas dentro, porque tem engrenagem. Onde tem engrenagem, tem que ter graxa. Graxa ou óleo. Então, feita a substituição da catraca, agora já tá resolvido o problema. Porque se você sair com a carreta e de repente você percebe que a carreta, você regulou todo o freio. E a carreta não tá pegando o freio e não tá fechando as lonas corretamente. Provavelmente é essa peça aqui que tá com problema. Ou o S que fica aqui dentro. Nesse caso, foi a catraca de freio. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Obrigado. Obrigado.